Fala aí galera, loucos por drywall. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre as vantagens em uma construção de uma parede em drywall sobre a construção em alvenaria. Esse vídeo aqui eu estou fazendo para atender ao pedido de alunos que estão se formando em técnicos de edificações e eles me pediram para que eu gravasse esse vídeo falando sobre esse assunto. Então vai aqui meu abraço para o Apolo, para o Alex e para o Samuel, tá bom? Eles são lá de Natal, um abraço a todos os loucos por Natal aí e boa sorte aí a você, tá? Apolo, Alex e Samuel. Antes de eu entrar nesse assunto, pessoal, que eu acho que ele é muito útil para você que está pensando em construir e de repente está se decidindo aí se faz em alvenaria, se faz em drywall, tem suas dúvidas, por que não conhece o drywall? Eu acho que ele vai te ajudar com essas dicas aí, a te esclarecer e tirar suas dúvidas e para você que já trabalha com drywall, pessoal, essas dicas que eu vou falar aqui para você vai ser bom, por que? Porque vai te dar argumento na hora de você vender. De repente teu cliente está lá indeciso, se ele faz uma parede em drywall ou se ele faz em alvenaria, você vai mostrar para ele a vantagem de fazer em drywall, ok? Mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se não deixou teu like, deixe teu like, deixe seu comentário, o que você acha melhor, construir em drywall ou construir em alvenaria, tá bom? Deixa aí tua opinião, isso tudo me ajuda muito, ajuda o canal e isso não te custa nada, isso é de graça, tá bom? Mas bora lá para o vídeo. Eu quero falar nesse vídeo aqui, 5 vantagens do drywall, tá pessoal? Poderia falar muitas outras vantagens, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu vou falar apenas 5 vantagens. A última das 5 vantagens, eu creio que muita gente não vai concordar, muita gente aí vai achar que eu estou falando besteira, Porém, eu quero que você deixe lá a tua opinião, se você concorda comigo nessa última vantagem, tá na quinta, ou se você não concorda. Vamos lá pessoal, a primeira vantagem é uma vantagem para quem está pensando em construir, né? Está indeciso, construa em drywall, construa em alvenaria. Qual é o preço? O que custa mais caro? Pessoal, com certeza o drywall sai mais barato, tá? Sai entre 30%, 40% mais barato do que alvenaria. Porém, pessoal, se você for construir uma parede diferente, porque no drywall existe muitos tipos de parede, tem gente que pensa que no drywall tem um único tipo de parede, e no drywall tem muitos tipos de parede. Por exemplo, tem parede para a área seca, parede para a área úmida, tem parede que é para você construir em área de emergência, saída de emergência, por exemplo, uma parede que vai ser mais resistente ao fogo, tá? Aqui tem algumas placas, isso aqui é apenas 6 placas que eu estou mostrando aqui para vocês, 6 placas de drywall, tá? Dependendo da placa que você estiver utilizando, vai ser uma parede um pouco mais cara do que se fosse uma outra, por exemplo. Se for uma parede com ST, ela é muito mais barata do que uma parede com RU. Se for uma parede com montante de 48, fica mais barato do que usar montante de 70 ou de 90. Então vai depender da parede. Mas ainda assim, pessoal, fica mais barato do que uma parede de alvenaria. Então essa daí é a primeira vantagem do drywall, seria o preço. A segunda vantagem, pessoal, que eu quero citar aqui, é o peso. O drywall é muito mais leve, o metro quadrado de uma parede drywall, do que uma parede de alvenaria. Só para você ter ideia, o drywall fica em torno de 22 quilos o metro quadrado, tá? Enquanto uma parede de alvenaria, ela pode girar em torno de 100 a 120 quilos o peso do metro quadrado. Imagina você fazendo uma obra numa residência que você herdou e você não sabe como é que as pessoas fizeram a fundação dessa parede. Ou até mesmo que você comprou essa residência, porém você não sabe como é que foi feita a fundação dessa parede. Como é que você vai lá e faz uma obra e coloca mais peso sobre essa construção. Por exemplo, pessoal, aqui de uma forma bem simplória, né? Vamos lá. 9 metros quadrados, uma parede 3x3 de drywall, ela vai dar aí seus 180, 200 quilos. Vamos botar aí 200 quilos. Uma parede de alvenaria, vamos botar aquela pese 100 quilos por metro quadrado. 9 metros quadrados vai dar 900 quilos. Olha só a diferença, pessoal. Então é uma diferença muito grande e nós estamos falando de apenas uma parede. Mas imagina se em cima dessa residência você for fazer várias paredes, dividindo sala, 4 cozinhas, banheiro, várias paredes. Vai ficar muito mais pesado. Então a segunda vantagem é o peso, tá ok? A terceira vantagem, pessoal, do drywall sobre alvenaria é a questão de baixo resíduo. O drywall você consegue comprar, tá? Vamos lá. 9 metros quadrados de parede, você vai lá e compra 9 placas. Vai comprar em média aí, são 6 montantes, 2 guias. Você tem como comprar o material exato para fazer e a sobra vai ser uma sobra mínima. Não vai ser uma sobra muito grande de material. Na alvenaria, só na hora de você construir, tu vai quebrando tijolo na hora de levantar a parede para poder fazer a amarração dos tijolos, né? Então tem muita quebra de tijolos, tem sobras de massa. E outra coisa, depois que você faz toda a parede de alvenaria, você rasga as paredes de alvenaria para embutir conduíte, para embutir cano, para embutir um dreno. Então, pessoal, há muitos resíduos quando se constrói com alvenaria. E numa época que se fala tanto em meio ambiente, em construções que pensem no meio ambiente, que pensem no futuro do mundo, o drywall, a construção assim que em geral leva uma vantagem muito grande sobre alvenaria, mas aqui a gente está falando de drywall, o drywall leva uma vantagem muito grande. Tá ok? A quarta vantagem, pessoal, que também é muito importante para quem está fazendo uma construção, ninguém quer uma obra de igreja, né? Entre aspas, quem é mais antigo sabe do que eu estou falando, quando uma obra demorava muito, o pessoal falava essa obra está parecendo uma obra de igreja, né? Porque a obra era muito demorada. Ninguém quer uma obra muito demorada. Então o drywall é muito mais rápido você fazer parede de drywall do que você fazer uma parede de alvenaria. A velocidade é muito maior. Só para você ter uma ideia, você faz uma parede de drywall, vamos supor, uma parede de nove metros quadrados, vamos supor aí, meio dia de trabalho, tá? E naquele mesmo dia o pintor já pode começar a fazer já alguma coisa na questão da pintura, tá bom? Enquanto é isso, uma parede de tijolos, só para levantar esses nove metros quadrados aí de tijolos, o pedreiro ia gastar quase o dia inteiro, mas vamos supor que ele seja um bom pedreiro, ele tenha uma velocidade muito boa, ele construiu essa parede meio dia de trabalho. Porém, depois ele vai ter que esperar essa parede puxar um pouco para começar a chapiscar e depois embossar. E além, depois de embossar, ele vai ter que esperar a cura do embosso para só então poder fazer a parte de pintura, né? Então, essa questão aí também é muito importante para você pensar na questão da avaliação. Faço em drywall ou faço em alvenaria? O drywall tem uma velocidade muito grande. E a quinta e a última vantagem, pessoal, que eu posso falar aqui para vocês e que talvez alguém discorde de mim, é a questão da acústica. O drywall, ele é muito, muito melhor em questão acústica do que a alvenaria. Essa história de que o som passa de um lado para o outro é porque a parede não foi feita de forma correta. Porque, vamos supor, se você fizer uma parede simples de drywall sem nenhum tratamento acústico, comparado a uma parede de alvenaria, a parede de alvenaria vai ser melhor do que a parede de drywall. Mas se você fizer uma parede de drywall corretamente, respeitando ali todas as normas, fazendo uma parede, sabe, de acústica, você consegue uma acústica muito melhor do que você conseguiria na alvenaria ocupando muito menos espaço do que a alvenaria ocupa. Tá bom? Então, quando o drywall passa o som de um lado para o outro e não tem uma boa acústica, a culpa não é do sistema. A culpa é do profissional que não sabe executar de forma correta. E aí, pessoal, eu quero entrar em uma questão, tá? Se existe alguma desvantagem entre o drywall e a alvenaria, seria a questão da mão de obra. Porque, às vezes, no drywall é difícil você arrumar uma mão de obra qualificada, uma mão de obra bem preparada para poder te atender, tá? Enquanto na alvenaria, você, de repente, eu não estou dizendo que todos os pedreiros são bons, mas existe uma grande quantidade de pedreiros, até porque nosso país tem como tradição a construção e a alvenaria, então tem um monte de pedreiros bons, enquanto instaladores de drywall tem muita gente curiosa. Mas fica aí a minha dica para vocês, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Apolo, Alex e Samuel, todo sucesso aí para vocês, que muitas outras pessoas que estão saindo das faculdades, das escolas técnicas, para trabalhar com obras, principalmente vocês técnicos de edificação, arquiteto, engenheiro, decorador de ambiente, que vocês procurem conhecer o drywall, que vocês procurem conhecer o steel frame, que vocês vejam as várias opções, tá? Além da alvenaria, até para que você possa levar para os seus clientes a melhor solução, e não a solução tradicional, que nem sempre é boa. Vai ter momentos que a parede de alvenaria vai ser melhor, vai ter momentos que o steel frame vai ser melhor. E na questão do drywall e da alvenaria, de repente vai ter em algum momento que a alvenaria seja melhor. Eu tenho uma certa dificuldade de enxergar assim, tá bom? Mas, você levando mais de uma opção para o teu cliente, você vai estar ajudando o teu cliente. Mais uma vez eu peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não deixou teu comentário, deixa teu comentário aí, você concorda com o que eu falei, ou discorda de alguma coisa? Deixa teu comentário aí, assim você me ajuda. E se você não deixou o like, deixa o like. Eu vou deixar aqui também do lado, não sei se vai ficar desse lado ou desse lado, eu vou deixar aqui dois vídeos para ajudar vocês aí que querem aprender mais e mais sobre o drywall, tá bom? Fica um abraço para vocês que, como eu, é louco por drywall. Um abraço.